Eu fiz uma postagem aqui na comunidade do canal, no Twitter e no Instagram, aliás, se você não me segue, me segue lá, com esse jogo aqui, o Resident Evil 2 de Dreamcast, e vi que muita gente não sabia que existia essa versão, talvez por ter sido lançada no final de 1999, e pra você ter uma ideia, já havia saído Resident Evil 3 Nemesis, mas por que que esse jogo demorou tanto pra ser lançado? Aliás, na verdade, Resident Evil 2 era pra ser lançado pro Sega Saturn, o videogame anterior da Sega, mas por que que não foi? Será que a culpa foi da Capcom, a soft house responsável pelo jogo? E tem mais uma, quem foi a soft house responsável pelo jogo? E tem o mais importante, será que o jogo é bom e vale todo esse tempo? É muita coisa pra gente descobrir junto, né? Por isso, vamos começar logo! Então, bora! Primeiro Resident Evil, foi lançado lá em 1996, lá no Playstation 1, e foi um sucesso inesperado. E se você quiser saber toda essa história, eu já contei tudo como que foi o processo de desenvolvimento do jogo, no vídeo mais completo que tem sobre o game no YouTube, e eu vou deixar nos cards caso você queira ver. E todo esse sucesso fez com que a Sega quisesse ter um port para o seu console da época, o Sega Saturn. A Capcom, a soft house que produziu o jogo para o Playstation, já estava envolvido na sequência, e por isso, não poderia fazer o port. Mas, cedeu a licença e o código-fonte para a Sega, que designou outro estúdio para fazer a versão de Sega Saturn. A Nextech, que hoje se chama Next Entertainment. Mas que nasceu com outro nome, uma tal de Emarg. E eu vou te falar, como gosta de mudar de nome esse povo, né? A Nextech, a partir de 1997, virou uma first party da Sega. E uma das suas especialidades era fazer exatamente ports de versões de outros consoles e de arcades para os consoles caseiros. Esse port de Resident Evil 1 foi lançado no dia 17 de fevereiro de 1997, quase um ano após o jogo original. Além do jogo base, o Resident Evil de Sega Saturn tinha alguns extras. Um modo batalha, que é o modo mercenários que conhecemos hoje. A Nextech caprichou mais nos detalhes dos cenários. Só que na época, eu vou te contar, não ficou tão perceptível. E como a desenvolvedora não tinha ideia do que aconteceria com o Wesker na época, e aparentemente ele morre no primeiro jogo, criaram um zumbi Wesker, que só existe nesse jogo. O Resident Evil 1 de Sega Saturn. Existem inimigos exclusivos também, como os Cheeks, que são apenas novas versões dos Hunters. Um ponto negativo é que os gráficos 3D eram inferiores no console da Sega. E eu me lembro muito bem disso. Pois joguei as duas versões na época. Tinha um amigo meu de escola que só ele tinha o Sega Saturn. Todos nós tínhamos Playstation e só ele tinha o Saturn. E o primeiro jogo que ele comprou foi exatamente Resident Evil 1. Entre prós e contras, o jogo foi um sucesso. Só que em 1998, já estava saindo Resident Evil 2 no Playstation. Logo após ser lançado, a Sega já anunciava também na sua revista oficial, a Sega Saturn Fan, aqui do Japão. Ou como dizem os japoneses, Sega Satan Fan. Esse é o nome da revista aqui. Que a Nextech já estava desenvolvendo Resident Evil 2, ou como chamam aqui, Biohazard 2. E que usaria esse cartucho de memória do Sega Saturn de 4 Mega. Essa notícia foi replicada na revista Curman do Ocidente, a Sega Saturn Magazine. E ganhou enorme força quando a gigante EGM publicou na sua revista. E olha só que interessante que eu achei logo que eu estava pesquisando. Logo acima da matéria, já falam que a Sega e a Microsoft estavam trabalhando em um novo console. É, essa AGM estava por dentro das paradas, né? Sabe aquela história? Quem aumenta um conto, aumenta um ponto. Pois bem, essa notícia não foi apenas repassada. Mas também foi aumentada. Por outras revistas, como por exemplo, a Gamers Republic. Que diziam que esse cartucho de 4 Mega, deixaria a versão de Resident Evil 2 de Sega Saturn, superior a de Playstation. E com capacidade maior de processar mais inimigos na tela. Matérias como essa, aumentaram o hype sobre o jogo de forma incontrolável. Só que o desenvolvimento estava muito atrasado. E tudo vem à tona com a própria EGM, que publica essa matéria que dizia. A Capcom, mais precisamente o criador da franquia Resident Evil, Shinji Mikami, achou melhor tomar as rédeas do projeto. E que a Nextech começasse algo do zero, no novo console que estava por vir, o Dreamcast. Pois o que eles, a Nextech, havia apresentado, não era bem o que eles tinham imaginado. Um jeito educado de dizer que não estava legal. E olha só, Shinji Mikami já dizia que o foco da Nextech deveria ser o Code Verônica. E que ele já estava ansioso para jogar. E então Resident Evil 2 de Dreamcast, foi todo feito pela equipe de Shinji Mikami na Capcom. E foi lançado aqui no Japão, no dia 22 de dezembro de 1999. Na Europa, no dia 28 de abril de 2000. E nos Estados Unidos, pasmem, só no dia 6 de dezembro de 2000. Quase um ano depois da versão japonesa. E mais de dois anos da versão original. Mas será que o jogo ficou bom? Dá para adiantar que é a melhor versão do jogo da época. Tem tudo do Resident Evil 2 de Playstation. Só que sem a necessidade de desbloquear nada. A equipe da Capcom quis realmente deixar tudo à disposição do jogador. Na verdade, é um plus da versão DualShock de Playstation. Incluindo algumas galerias de imagens digitais. E uma demo do Resident Evil Code Verônica. O jogo tem um formato de tela 3x4 em tela cheia. Então, quando você pega a versão original, dá para notar que tem mais detalhes a se mostrar. O curioso é que nem a versão de GameCube, que é um hardware mais poderoso e que foi lançado em 2003, tem esse tamanho de tela. Além de ter uma movimentação mais fluida, travada nos 30 frames por segundo. A própria Capcom admitiu em entrevista à própria EGM que Resident Evil 2 de Dreamcast é melhor que o port para PC, que saiu em 1999. Ah, e não é por acaso que a Capcom disse isso. Pois Resident Evil 2 é um dos jogos que utilizam, de fato, o Windows CE do Dreamcast. É sério, a grande maioria dos jogos do console usa o sistema da própria série. Os gráficos do game tem uma resolução mais nítida, de fato. E as cores são um pouco mais carregadas. A capa japonesa é uma ilustração totalmente nova, não usada em nenhum outro Resident Evil 2. O velho Plus só tem esse título na versão nipônica. A parte de trás tem cenas do jogo e aqui dizendo que está rodando no Windows CE. Essa cópia que eu tenho parece nova. Tem os dois discos, um da Claire e outro do Leon. E o terceiro disco com a demo do Resident Evil Code Verônica. O manual está impecável. Parece que eu sou a primeira pessoa que está folheando ele. E tem 34 páginas coloridas. A capa americana tem a mesma imagem original do jogo de Playstation e Nintendo 64. Na Europa, algumas versões têm essa mesma imagem. E outras, a imagem do Resident Evil 2 japonês. O comercial japonês do jogo está em qualidade péssima. Mas conta a história do game com cenas do jogo. Eu juro, são cenas do jogo essas manchas aí. E termina com o nome do game, a data de lançamento, 22 de dezembro. E o valor, 4.800 ienes. Pouco menos de 40 dólares. Mas eu quero saber de você. Você sabia da existência desse jogo aqui? Resident Evil 2 de Dreamcast. Se sabia, já jogou. Se não jogou, pretende jogar? Eu quero muito saber. Me fala aí nos comentários. E se quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários. Dreamcast. Esse último videogame da SEGA que é tão querido por nós. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto fotos de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.